Beleza? Podemos falar da máquina? Vamos embora então falar aqui de cada detalhe da escoadeadeira. Eu já vou começar aqui falando do aspecto visual dela, é uma máquina robusta, tem aqui stop, tem o botão de acionamento do riscador, tem o botão de acionamento da serra principal, o LED que indica que a máquina está energizada. Esse digital aqui que vocês podem ver que está aqui marcando 0, 0, 0 é a inclinação da serra, então essa serra aqui ela é inclinável de 0 até 45 graus. Eu tenho aqui esse volante que faz a inclinação da minha serra, do meu riscador. Ali atrás eu tenho, vamos dar uma volta aqui, vamos dando uma volta, já vou tentando pegar toda a parte visual dela aqui com vocês. Eu tenho aqui o volante de levantamento da altura da serra, ajustando de acordo com a altura da minha chapa, do material que eu vou estar cortando. Eu tenho os ajustes aqui do riscador, tanto no sentido transversal, o meu corte, como também a altura desse riscador. O pessoal pergunta, puxa, por que eu preciso de uma serra com riscador? Pessoal, as serras, de uma forma geral, o disco de serra evoluiu muito nos últimos anos, mas se você quer cortes precisos em material, no caso MDF revestido com o revestimento de melanina, o riscador é sim um opcional muito bacana para você que quer essa precisão, porque ele vai riscar, depois eu até posso mostrar isso na demonstração, ele vai só tirar esse revestimento da tua chapa, tá? Então a gente não usa o riscador muito elevado, eu costumo dizer ali que é meio milímetro, no máximo um milímetro, ele é só para tirar aquele revestimento da chapa, e quem vai fazer o corte é a serra principal, tá? Então às vezes a serra não está muito bem afiada, não tem problema, porque o riscador vai estar fazendo o trabalho de retirar a parte mais dura da minha chapa de MDF, que é o revestimento, que é a melanina. Mostrando aqui também detalhes técnicos, como eu falei aqui, a parte do acionamento, botão de... A chave seccionadora que a gente chama, que ela secciona, ela traz energia ou interrompe para toda a máquina. Tenho aqui também o reservatório, que é o tanque de óleo, que lubrifica também os meus eixos internos ali. A nossa guia de precisão da mesa fixa, eu tenho aqui ajuste muito leve, tá pessoal? Estou fazendo aqui com o dedo, eu tenho esse ajuste aqui, se eu precisar fazer cortes aqui, utilizando essa guia como batente, aqui também eu tenho a regulagem dessa guia de alumínio, se eu precisar eu posso retirar ela e tombar ela usando essa superfície aqui também, caso minha serra, por exemplo, esteja inclinada e eu queira fazer um corte próximo à serra, eu posso usar essa face aqui para estar aproximando ainda mais a minha guia junto à serra. Tenho aqui também um bastão, um empurrador de chapa para peças pequenas, né? Para não precisar aproximar as mãos ali, os dedos da serra, da área de corte. Tenho o ajuste fino aqui também dessa guia aqui, mostra aqui para o pessoal, esse manipulozinho aqui dá o ajuste fino dessa guia aqui. E o que mais que eu tenho para falar? Qual que é a distância? Falando um pouco já de dimensões, qual que é o tamanho da minha mesa fixa? Eu tenho as dimensões aqui de 1350 por 820, aqui eu tenho até 1350 milímetros de largura de corte, beleza? Já falando aqui também dessa parte da máquina, tenho também a capa de proteção, que é essa capa aqui, espetacular, que é do sistema tipo bolha, ela fica completamente suspensa sobre a serra, essa bolha porque ela pode, ela está apta a receber ali a serra na altura máxima dela, tanto em 90 graus como também inclinada, então ela faz uma boa captação do pó, de todo o pó que é gerado ali, que porventura ele vá para cima da serra, ele capta também através dessa mangueira aqui de 100 milímetros, e também na parte inferior eu tenho mais uma saída de pó, a saída principal que também é uma boca de 100 milímetros ou 4 polegadas, beleza? Depois eu vou falar um pouco sobre o coletor de pó que está montado nessa máquina aqui, beleza? Vamos voltar aqui agora já falando aqui um pouquinho já dessa parte aqui, que é a mesa móvel, o que eu tenho para falar dessa mesa? Curso dela, tá pessoal? Primeiro, a largura dessa mesa aqui é de 360 milímetros e o comprimento de 3.200, ou seja, eu tenho além do comprimento dela ser 3.200, eu tenho aqui um curso de corte de 3.200 milímetros, tamanho ideal, suficiente para você cortar chapas inteiras, tá? E não só isso, não só chapas inteiras, porque a chapa no maior sentido dela é de 2.75, né? Mas se você tiver mais de uma chapa, quiser fazer cortes sanduichados ali, com duas de 15, uma chapa de 25, aguenta tranquilamente, porque a gente está falando de uma máquina robusta, uma máquina pesada que pesa 670 quilos, tá? Então ela aguenta trabalhar com material pesado. Pesado, madeira bruta, aguenta trabalhar? Aguenta também. Em toda essa extensão de 3.200 você consegue cortar também madeira bruta. Outra coisa, falando da nossa guia aqui também, já vou mostrar para o pessoal aqui a nossa guia meia-lua, goniômetro, como alguns chamam também, para fazer cortes em ângulo aqui, tá? 45 graus para ambos os lados, aqui ela vai até 60 graus, na verdade. Se eu não estiver fazendo uso dela, posso estar retirando também. Eu tenho a trava aqui da minha mesa móvel, eu tenho mais de 80 pontos de fixação, que são esses pontos aqui, tá? Eu tenho mais de 80 pontos para estar travando a minha mesa, caso eu queira trabalhar no movimento da chapa apenas, e não da mesa. Por que a gente chama essa serra, essa esquadrejadeira de uma esquadrejadeira de precisão? Porque você pode perceber aqui a estrutura, mostrando aqui a lateral para o pessoal, primeiro, ela não corre sobre varões de aço, tubo, nada disso, ela corre sobre barras maciças, estão retificadas, tá? Então são estruturas de alumínio reforçado, toda a mesa móvel dela aqui é uma estrutura de alumínio reforçado, que aguenta cargas pesadas, aguenta uma chapa inteira, mais de uma chapa empilhada em cima da outra, também. Aqui tem mais uma trava aqui, tenho esse empurrador aqui da minha mesa, vamos agora falar aqui dos componentes aqui, auxiliares para apoio da chapa da mesa móvel. O que eu tenho aqui? Tem uma guia super reforçada também, de precisão, que é a nossa guia aqui, escala milimetrada, eu tenho dois batentes aqui, eu posso estar fazendo cortes repetitivos, né? Então às vezes tenho lá a mesma medida, ou tenho no caso duas medidas que eu vou estar sempre repetindo ela, eu tenho dois batentes para estar fazendo essa, estar conseguindo essa repetibilidade nos meus cortes. Além disso, essa guia também, ela pode ser estendida, então aqui fechada ou aberta, eu posso estar trabalhando, e ela tem esse apoio aqui também para estar suportando a ponta da chapa. Então para cortes em esquadro, principalmente inclinado, que o pessoal tem problema às vezes com esquadradeiras comuns, onde a ponta da chapa acaba tombando e ao longo do corte inclinado acaba barrigando. Isso não vai acontecer porque você tem apoio da chapa nas pontas e também a serra lá do outro lado, ela também não está rente à minha mesa, ela está para dentro, tá? Então isso auxilia também no manuseio da chapa durante o corte. Tenho aqui também uma guia, um rolete aqui para estar servindo também de apoio. Se eu quiser trazer a minha chapa nesse sentido, é tranquilo você trabalhar nessa máquina com apenas uma pessoa, apenas um operador. Se você tiver lá um transportador de chapa, pesquisa aí nosso TC3000, você pode vir trazer a tua chapa até aqui sozinho e colocar ela sobre a máquina apoiando aqui nesse rolete e fazer o corte sozinho também de uma chapa inteira de MDF. Tenho também essa guia aqui, que ela tem uma escala de ângulo, ou seja, eu posso inclinar essa minha guia de alumínio, eu posso inclinar ela 45 graus para ambos os sentidos, então eu posso fazer diversos tipos de cortes, tá? Então aqui, em relação a cortes, o céu é o limite, tá? Você tem muito mais opções, tem muito mais variações, por exemplo, do que uma seccionadora. A seccionadora passiva, ela também tem quase 3 mil, ela tem 2.900 de corte, corte também tranquilo, mas é uma máquina para produção, não é tão versátil como uma máquina dessa daqui. Então se você precisa na tua marcenaria de versatilidade e precisão, é a BMS 3200 IR. Se é só produtividade, aí já seria um outro modelo, ou uma seccionadora, por exemplo, tá? Mas essa máquina aqui é uma máquina muito versátil por tudo isso que a gente está falando. Então quando eu falei lá de preço, o pessoal está perguntando de preço, quanto custa, quanto que é, é muito cara, não é? Pensa primeiro em tudo isso que eu estou falando para você, o que essa máquina está agregando de benefícios, de opções, do que você pode entregar para o seu cliente. Beleza? Acabou? Ainda não. Vamos falar aqui também da nossa morsa de aperto aqui, caso precise trabalhar com uma madeira pesada, aquela tensa para algum lado, você também pode estar usando essa morsa aqui também. Toda parte aqui comum, né, de uma serra de precisão, um apoio para esse braço aqui. As pessoas que ainda não conhecem esse tipo de máquina, às vezes duvidam, mas você quer me dizer que isso aqui vai apoiar toda uma chapa que pesa lá 100 quilos ou mais, né? Só nesse apoio aqui, sim, porque tem uma estrutura reforçada também, a gente conta aqui com alumínio reforçado, nessa base aqui, nessa barra aqui, tá? Então você tem uma máquina super robusta em relação à máquina de corte, tá? Essa aqui é a BMS 3200 IR Maxiva.